Aê! Mais um super vídeo e sabe qual é o melhor? Eu vou ensinar você a montar a vitrine. Vocês sempre falam sobre como que eu monto as vitrines que eu apresento pra vocês. Então, para tudo, que agora é a hora. Eu vou, eu ia, na verdade, montar isso aqui antes de começar a apresentação. Porém, não deu tempo que eu fui almoçar e a gente comeu muito, sabe como é? Ficamos conversando demais e aí a Dani voltou e olhou pra minha cara e falou assim Oi, você não montou ainda não? Falei, então, né, que eu tava pensando em outra coisa, uma super oportunidade de a gente mostrar pras pessoas como monta. Tipo, fica nem vermelho. E aí, vocês ganharam um vídeo muito show porque eu cacei coisas pra montar aqui uma vitrine Colors bem incrível. E cada vez que eu fuço, brota mais sabão. Aqui é assim. Ó, mexi ali, olha o que apareceu. Sério. Então, eu vou mostrar pra você. Que muitas vezes tem muita coisa, tipo elefantinho no Fusca, não, três elefantinhos no Fusca. Três. Como montar uma vitrine. Seja em uma mesa ou seja numa estante. Essa aqui era uma escada, duas escadas que a gente colocou de cabeça pra baixo e deu super certo. Porém, como que eu penso, o que eu penso, o que eu faço, não sei o que que é, na hora que eu vou montar uma vitrine e me deparo com tudo isso. É nesse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. É muito especial e é pra você. Olha só, pra começar, eu tenho que analisar o que que eu quero. Aqui, como são muitas cores, ó, dá uma olhada. Quantas cores e quantas coisas. Essa vitrine tem um conceito. Um conceito arte. Um conceito trabalhar com muitas cores. E como fazer pra que isso fique na estante e atraia as pessoas. Primeiro eu vou pensar em pontos de cor. Olha que legal, pontos de cor. Então eu vou, eu trouxe açuqueiras com cores, trouxe também um potão com sabonete verde, peguei meu pote de pincéis amarelos, pra gente realmente conseguir ter esses pontos de cor. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, vou escolher um lugar aqui pra eu fazer vermelho, tipo, pá, super vermelhão. Eu vou usar o lado de cá. O que que eu tenho com vermelho? Eu peguei essa açuqueira. Oi. Vermelhaça. Será que eu consigo? Aí. Não vai quebrar, né, luminária? Vai quebrar. Se quebrar até o final, vocês vão ver. Deixa eu ver. Acho que é colado o treco, gente. Oi. Como que eu pus? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu virar aqui. Eu acho que quebra. Tá melhor não. Então vamos ser bem consciente, que vai que é colado. Eu vou pôr do lado, então. Eu vou deixar esse ponto daqui com tom de vermelho. Pra isso, pra ficar bem vermelhão, eu tenho uma batedeira. Essa linha, que é a linha Colors, como eu já contei pra vocês, ela conta um pouquinho da minha história. Então, ó. Tem uma batedeira da Arno, tá, galera? Tipo novinha. Pra gente brincar. Ó. Ou será que a gente põe aqui? Acho que vai ficar legal. E aí, Dan? Vai cair a bichinha? Não? Não respira, então. Deu? Não, vai cair não. Encostou, pra falar com vocês, cai. Cuidado. Pensem em tudo. Agora, eu vou pegar esse monte de bloco de sabonetes pra fazer uma pilha aqui atrás. Então, bora lá. Sobrou um pouquinho. Bora guardar. Dá uma escondidinha. Não mostra isso, não. Ó, vamos lá. O que mais eu tenho de vermelho? Eu tenho umas esferas, ó. Que eu posso... Agora, sei. Vai cair. Vai. Acho que eu vou ter que colar. Tech Bond. Sim. Ah, posso colocar essa caixa mais pra trás, né, galera? Vou fazer assim, ó. Deixa só uma ali em cima mais bonitona, chamativa e coloca aqui. Ahê. Foi? Vamos lá. Vou achar outro lugar. Outra história. Eu quero fazer amarelo. Deixa eu fazer o amarelo. Aqui. Ou aqui. Aqui. Amarelão, acho que tem que colocar pra ponta, né? Pra gente poder tirar o líquido. Ó, mas não tira não, tá? Que vai sujar tudo. Aí. O que mais a gente tem de amarelo? Ó. E aí? Ai, 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 ai. Escorregou. Calma aí. Normal. Quando eu fui montar as vitrinas lá embaixo, eu pensei exatamente nisso. Em como a gente usar elementos que realmente representem o mundo da arte e tenha a cor que a gente quer. Legal, né? Vocês viram como vai dando ponto de cor? Ó. Aqui, pela paleta cromática que a gente já trabalha, eu acho que eu vou manter o rosa. Eu trouxe algumas flores, ó. Não queria usar muita flor, mas eu acho que flor vai dar um toque especial. Lembrando também que a gente tem nessa linha um tecido, que eu vou mostrar já. Deixa eu continuar com o amarelo aqui. O que a gente tem de elementos fortes? Barras. Essa barra vocês já devem ter visto muito. Olha o tamanho da bicha. Incrível, né? E ela chama muita atenção. Olha. Olha que legal. Quando vocês olham daí de casa, dá uma olhadinha. Vocês reparam que a cor atrai. Então, quando vocês vão brincar, tá? Com a vitrine de vocês, tenta jogar as cores assim, ok? Isso chama atenção, mas isso mostra também o diferencial e o olhar apurado de vocês. Isso eu aprendi muito montando vitrine de verdade. Vitrine, vitrine shopping, tá? Vou trocar esse que caiu. Acho que é porque... Perfeito. Agora vamos lá. A gente tem que deixar os elementos à venda também, né? Expostos. Vou mostrar uma coisinha pra vocês. Vem cá. Olha como a gente faz aqui pra guardar os nossos tecidos. Uma dica, tá? A gente, ó... Deixa eu pegar um aqui que eu vou usar. Aqui. A gente enrola e coloca com elástico. E separa por cor. Sabe quando a gente monta os vitrines? Olha como que a gente separa. Tá? Agradecer a linha. Que sempre ajuda a gente. Deixa tudo organizadinho. E, ó... Deixa o elástico que eu vou abrir aqui. Pronto. Esse aqui é um tecido pink que vai dar uma cor especial pro... Pra nossa brincadeira. As vitrines que nós montamos, nós usamos essa cor. O único tecido que você sempre vê que é um dos tecidos. Que eu acho que ele atrai bastante. As vitrines que nós montamos, tá? Nas três lojas, só tinha essa cor de tecido. Como que eu posiciono esse tecido? Como que é a brincadeira? Se eu puder deixar ele fazer uma risca ali pra cima, eu monto. Eu subo. Como assim? Às vezes a gente tem alguns níveis dessa arquibancada e eu faço isso e subo pro outro nível. Só que eu acho que aqui vai ficar muito pesado. Então, vou deixar só ele envolvendo aqui atrás. E morrendo em zero. Tá bom? Só pra ter quase um fundo de vitrine. Uma cor pra destacar. Show, né? Uma delícia. Dan, hoje eu tenho uma assistente. Deixa eu apresentar pra vocês. Dan Oliva. Tudududu. Dan Oliva. A que não quis entrar no dia do samba. Não quis mesmo, galera. Vou por aqui. Olha que legal. Vou virar a nossa luminária pra cá. Tão velhinho isso. Ah, tão bonitinho. Deixa eu ver. Acho que tá indo, hein? Vermelho, dá pra ver bem marcado. Rosa. Laranja ainda vai entrar. Calma aí. Deixa eu ver essas flores. Nós trouxemos um pouco de flor. Dobra. Pra ela conseguir sair da ponta. Olha que legal. É aquele over que quase fica brega. Mas quando tem a mesma cromia, vai bem saber usar, né? Ok? Tem flor ali. Morre na outra ponta. Ponto pra gente. Ponto pra gente. Vamos lá. Mais elementos. Vamos ver onde que a gente vai entrar com o verde. Ou se vai dar pra entrar com o verde. A gente tem... Elemento laranja. Dá pra gente brincar. Dá pra entrar com o verde? Olha o potão. Olha o potão, olha o potão. Olha o potão. Vamos pensar. Vamos entrar com o verde aqui. Pra eu entrar com o verde aqui, eu posso arranjar alguma coisa pra subir isso e vocês daí conseguirem ver. Isso pode ser... Um sabonetão? Pode. Eu tenho umas barras, galera. Vou mostrar. Há 16 anos eu fiz a conta ontem. Olha só. A barra reciclada que a gente usa como vitrine. Top, né? Toda vez que você precisa levantar, tá? Toda vez que você precisa levantar uma peça. E... Você não quer que ela apareça, tenta colocar discretamente, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, discretamente embaixo do tecido, ó. E aí ficou sutil, tá vendo? Vou subir... Vou colocar um pouquinho mais alto. Mais um pedaço de sabão. Ó. E agora, eu consigo vir com esse alimento. Show? Ó o que eu tenho aqui também. O alimento verde. Tá dando pra ver? Ah, brincadeira. Joga um pano aí, Dan. Aqui, ó. O pano é muito importante. Que a gente pegue em tudo. Fica com marca na mão o tempo todo. Agora, bora lá. Tem algumas outras cores que eu tenho que jogar. Você tá vendo que eu tô jogando só elementos e peças fortes. E essas peças vão fazer com que a gente consiga colocar os outros produtos e fique harmônico. Ó. Já mostra que é uma vitrine colors, entendeu? Perfeito. Tem umas buchas. Que eu trouxe também, pensando nisso. Nós precisamos do azul. O que vocês acham de a gente jogar o azul aqui? Ó o que eu trouxe como azul. Eu tenho umas flores. Um tom forte de azul. Mais verdeado, eu ponho pro lado de cá. Que é uma mudança daquela cor pra essa. E eu vou pôr o que mais? Barra. Ó. Agora deixa eu ver como que eu vou parar essa barra se ela quer na minha cabeça. Aí. Tom. Ok. Deixa eu ver o que mais temos. Estamos acabando com os alimentos. É muito legal. Vai ficar só produto. Que é só o que a gente precisa focar depois. Que é a parte da venda. Eu acredito. Que a gente consiga. Deixa eu ver o que a gente tá vendo ali. Só até o azul que dá pra ver. Então não vamos conseguir trabalhar com roxo. Ah. Vai faltar um pouco de cor, gente. Tô brincando. Tem cor demais. Eu só quero ver se eu consigo usar tudo que eu me propus a usar. Aí. Bora lá. Próxima fase. Acho que colocamos todos os elementos quase, né? Agora eu vou trazer. O bolo. Trouxe dois bolos. Esse bolo da Mega. De muito tempo atrás. Ó. Que bonitinho. Que eu posso brincar com ele. Aqui. E tem o outro bolo que eu fiz só pra essa linha. Que eu fiz no curso. Que é este. Que a gente pode trabalhar com ele aqui, ó. Fazer legal, né? Que show. Esses bolos são extremamente importantes. Pra que que serve o bolo, gente? Vocês muitas vezes falam. Mas é muito grande. Eu até pergunto algumas coisas assim. O bolo. Ele tem a função de atrair as pessoas. Ela fala. Gente, o que que é isso? Sério? O que é um sabonete? É lógico que as pessoas vão usar um sabonete desse tamanho. Mas a gente só tem ele como utilização quando no fim da festa a pessoa quer partir e presentear as pessoas. Quando é uma festa, lógico, mais intimista, com menos pessoas. Pra você conseguir o volume. Tá? Que eu tô falando. Ou um pedaço. Pra cada. E não dá briga, né? Tá bom? Ou a gente pode colocar esse bolo aqui embaixo. Acho que eu vou pôr embaixo. Deixa eu ver. Embaixo dele. É um velhinho, bolo. Mas olha que lindo. Show? Arrasamos. Pronto. Agora. Eu acho que eu não vou conseguir usar a cúpula da... Agora. Vamos pra produto. O que que a gente tem? Aromatizadores. Eu vou pensar na cromia. Eu vou fazer sempre do vermelho pro rosa. Vou mostrar pra vocês então as cores que a gente usa como base pro nosso aromatizador. Tá? Vermelho. Laranja. Essa é aquela ordem do arco-íris que eu sempre uso e sempre falo pra vocês. Amarelo. Verde. Acho que eu tô ficando fã. Azul. Roxo. Violeta. Cor da transmutação. Vocês acompanharam o que eu fiz na semana pra vocês? E o post falando sobre cada função de cada cor, pra cada dia. Tem sido uma semana de sucesso? Ele é muito legal. E eu uso mesmo. E o rosa é descratíssimo, ó. Eu vou colocar essa barra que ficou muito atrás. Mais pra lá. Pra ela não roubar a cena do aromatizador. Sabe por quê? Porque ela tá dando fundo no meu aromatizador. Posso pôr ela pra cá. Olha que bonitinha. Por que dando fundo? Porque a cor dela no fundo do rosa tá ficando marrom. Amarelo com rosa dá marrom. Ok. Bonitinho. Conseguimos. Negrete. Ok. Nosso câmera, diretor, produtor e... Aí. Pronto. Vou colocar alguns outros produtos. Tá? Esses outros produtos eles vão dar só ponto de cor. Ó, isso aqui. Com sabonetes bem valiosos que a gente tinha. Agora eu vou falar sobre o outro. Creme. Qual outro lugar a gente consegue fazer também essa fileira de produtos? Vamos ver. Será que é aqui? Acho que sim. Mesma ordem. Bora lá? Ó, galera. Coloquei aqui mais uma cor. Enquanto isso a Dani tava dando umas sugestões que com certeza vocês vão perguntar. Depois se agradecem, se agradecem ela, tá? Ela falou o seguinte. Aqui a gente tá falando do nosso conceito. Um conceito colors. Que é um conceito que muitas vezes, né, é um pouco misturado e é mais difícil. Tá dando. Desse jeito, quando a gente tem muita cor, esse é mais difícil. Porque a gente vai ter que fazer um trabalho pra organizar isso e ele apresentar isso. Que mostra arte, mostra cor. É um pouco infantilizado sim, mas mostra um pouco da história que eu quero contar. E quando eu vou fazer isso aqui, que é o Provence, que eu tô usando só uma paleta cromática. É totalmente diferente. Que são as vidrinhas que muitas vezes vocês veem. Tanto aqui na loja, como no canal. Ou vocês veem no nosso Pinterest. O que eu faço? Eu tento fazer o fundo e toda a decoração uniforme. São as flores, as mesmas flores. Eu penso em altura e a parte mais de baixo. Vou fazer um vídeo com uma só. Em uma mesa pra imitar a sua mesa do... A sua mesa do azar, tá? Porém, eu vou colocar pontos, tá? Primeiro eu faço a arquibancada. Quer dizer, o mais alto pro mais baixo. Depois eu coloco o tecido e o que cobre, o que unifica tudo isso. Porque às vezes eu uso caixote, caixa, caixa de papelão. Depois, eu vou colocar agora os pontos de destaque. Aqui eu quero a parte mais alta, o produto vai chamar atenção. Pense nos pontos de destaque. Em seguida, eu penso nas bases e o que eu tenho de adorno, de decoração. São essas peças que a gente tá colocando, que aí imprime muito o conceito. Essa peça que você põe é o que imprime o conceito. Fez isso? Agora começa a posicionar os produtos. Lembra que eu tenho produto que atrai mais, que vende mais. E eu tenho os produtos que eu preciso de dar mais destaque nele. Pra quê? Pra que ele venda mais. Porque ele não é muito conhecido. Ou porque... Eu aposto nele, só que as pessoas precisam conhecer. Perfeito? Próximo passo é separar os produtos por tipo de produtos, já que a gente tá falando de uma paleta cromática só. Quando eu separo por tipo de produto, eu automaticamente tô fazendo um trabalho muito legal. Que é colocando creme aqui alinhado, porque senão vira uma zona. Sabonete ali, não todos, por tipo de sabonete. Se eu puder indicar, se eu puder ajudar a mente dessa pessoa a entender melhor, tá? A entender melhor o que eu tenho na mesa, então agora eu vou começar a colocar as nossas placas, as nossas informações. Aí eu falo, putz, o pessoal fode a mesa. Quando? Coloco umas placas nada a ver no estilo, ou então placa muito grande, ou placa muito na frente, pá! Calma, encanta primeiro e explica depois. Tem muito, isso é muito importante, tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Encanta primeiro, ok? E depois você coloca essas placas. E essa placa tem que ser charmosa, pra que as pessoas olhem, gostem, se atraiam e não atrapalhem o seu trabalho, tá bom? E essa é um pouquinho da ordem que eu coloco. Lembrando que ainda tem provador, né? E lembrando que tudo isso aí tem que compor um estilo e você tem que estar no estilo do que você tá levando ali e tá compondo, ok? Aprendemos? Respondi? Estrelinha? Ganho sorvete. Sorvete. Tá bom. Ó. Bora lá? Como a pessoa tem toque, já tava separando o que já usou e o que sobrou. Mas, eu acho que como esses aromatizadores, eles estão bem chamativos, eu posso, às vezes, usar eles em algum outro lugar. O que mais que nós temos? Barras. Ó. Olha que legal. Barras, que são as barras color, barras que chamam tanta atenção, que as pessoas gostam tanto. Aqui é a barra arco-íris. Deixa eu ver se vai chamar atenção, né? Ou então, aqui não pode, porque tá na frente. Tem mais uma. Vamos ver se vai caber. Acho que não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Trazer um pouco mais pra luz, Caroline. Puxar esse pra cá, ó. Acho que eu vou pôr mais uma aqui. Deu? Agora, a gente tem, vamos lá, esferas vermelhas, que é a esfera de melancia. Tá quase indo, gente. Quase acabou, velho. Agora, a gente trouxe pasta. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente escolheu pra essa linha, que é muito legal. Ao fazer, ao montar essa linha, ao montar essa linha, eu pensei exatamente no quê? Eu pensei em produtos que chamassem a atenção das pessoas e que eu pudesse realmente, tá, colocar na linha, levar pro bazar e sentir o certeiro. Então, eu fiz os sabonetes, que são sabonetes coloridos que chamam a atenção. Eu fiz creme, que vende muito bem creme. Então, vocês estão vendo a linha Colors que tem os cremes. Com o mesmo cheiro do creme, nós fizemos o aromatizador. Então, sete aromatizadores. Sete cheiros de creme. Nós fizemos também a pasta esfoliante. Essa pasta esfoliante, ela sempre atraiu muito. Então, você pode apostar nessas coisas que você confia mais. E aí, isso faz com que você entenda melhor os produtos que você vai levar. Produtos que eu sou apaixonado, produtos que eu sei que as pessoas usam, produtos que eu já testei e eles chamam a atenção por conta da qualidade e as pessoas voltam. Então, são pontos que ajudam a gente a escolher o que a gente vai levar, que é muito legal. Vocês perguntam bastante isso também. Deixa eu ver o que mais. O que mais que a gente tem. Eu estou pensando... Vamos ver se eu consigo trocar isso para cá. Para poder colocar a pasta. Ou não. Vou colocar a pasta aqui, gente. Aí, a gente vai achando jeitos de colocar os produtos e atrair as pessoas. Passa o esfoliante. Show, né? Tá aí, a nossa nova vitrine. E aí? Deu para aprender? Dá para pensar aí no jeito de expor os produtos de vocês? E pensar de verdade em montar a vitrine com mais conceito? Dá, né? É gostoso. A ideia, eu acho que é um pouco isso. Deixa eu pôr aqui, ó. É entender conceito, entender estilo e brincar mais. Eu acho que é usar mais. pontos de cor. E tá aí, ó. Acho que são dicas que fazem com que você entenda o seu jeito de montar, que você pare um pouquinho para analisar como fazer tudo isso na hora GAD para uma feira. E uma dica muito importante. Para um pouco e faz isso na sua casa em uma mesa antes, tá? Antes de vocês irem para o bazar. Então, você tem mesa na sua casa. Por que você não delimita ali o que você vai realmente levar? Qual o tamanho que você tem para montar? E aí, automaticamente, você monta antes. Então, fazer uma pré-montagem na sua casa é extremamente importante para você não ficar em apuros. Ok? Elementos, tudo isso, todos esses pontos na sua casa. Monta uma vez. Às vezes você olha e fala, putz, ainda bem que eu montei antes. Imagina se eu tivesse montado lá e tivesse dado esse mesmo erro. Então, boa sorte. Arrase. Faça o seu melhor e lembre de todos esses pontinhos desde roupa, comportamento, atendimento, tudo que vai fazer com que você tenha sucesso que é o mais importante. Então, ó, um super beijo. Obrigado por estar aí. Obrigado por mandar as dúvidas. Quando vocês mandam, às vezes achando que a gente não vai ler, a gente tem a Sandrinha que lê tudo, que escreve para a gente o que pontualmente. A gente vai ensinar aqui no canal e aí vocês arrasam na casa de vocês. Então, um beijo. Obrigado. E até já. Tchau. 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 Tchau.